Na Rua Grande, principal ponto no centro comercial de São Luís, a imagem neste início de semana impressiona. Barulho mesmo, só das palmas e gritos. Nada de caixa de som nas portas das lojas. Até as caixas penduradas nos postes estavam em silêncio. Saindo do limite, né? Porque a gente sabe que o exagero é, claro, que é terrível. Atrapalha até a passagem da pessoa. A nossa equipe flagrou apenas este locutor falando ao megafone para chamar a atenção dos consumidores. Durante uma operação realizada na semana passada, aqui na Rua Grande, 20 pessoas foram conduzidas à delegacia por estarem cometendo crime de poluição sonora. A segurança é mantida no local. A ação foi realizada pela Polícia Militar e Blitz Urbana e surtiu efeito. Pela lei em área comercial, o limite permitido é de 65 decibéis pela manhã e tarde e de 55 decibéis no período noturno. Quem excede o volume comete crime. Os comércios podem ser multados, embargados e até mesmo fechados. Isso vale tanto para estabelecimentos comerciais, quanto para emissão de ruídos por particulares. O advogado da Secretaria de Meio Ambiente destacou ainda que a poluição sonora é um problema sério, que além de ser crime, traz riscos à saúde. A Organização Mundial de Saúde alenca ela ali no segundo ou no terceiro lugar de poluição. A poluição é tudo que desequilibra o meio ambiente. Mas tem a perturbação, tem a questão da própria saúde da pessoa que pode ser afetada, não é isso? A poluição sonora afeta sobremaneira, quando o som é emitido em excesso, afeta de várias formas a saúde do ser humano. A poluição sonora é um problema tanto de saúde pública quanto de segurança pública. Muitos consumidores apoiam a iniciativa, mas ressaltam que deve haver um meio termo. Tem que ter um ajuste, tem que ter reuniões, ter consenso para chegar a um acordo.